Agora gente, vou abrir um espaço aqui no nosso programa, porque hoje de manhã vocês se depararam com um depoimento do Felipe Campos muito importante em relação a um ciclo de vida que ele começa a atravessar agora, que na verdade ele iniciou ontem, ou então ele iniciou há dias atrás, quando ele recebeu essa notícia que ele vai contar pra vocês agora, né Felipe? Agora é com você, querido. Pois é, Sônia, mais ou menos há uns dois meses eu comecei com algumas dores na altura do abdômen, na altura do pubis, e aí fui procurar o médico, e aí a gente fechou um diagnóstico realmente de um carcinoma, que é um carcinoma agressivo, infelizmente a gente não pode operar porque tá próximo da horta, e agora vou começar uma batalha, né? Começou ontem, na verdade, né Felipe? É, uma batalha nova, né, onde eu conto aí com vocês, com os meus amigos, com vocês que eu tanto amo, e eu sei que disso eu tenho que tirar o melhor, né? Aproveitar essa oportunidade que Deus tá me dando de descobrir tudo isso no início, e seguir em frente, seguir a minha vida da forma mais honesta que eu acho que eu posso ter, com dignidade. Eu acho, e desculpa, eu acho que todo mundo sempre me vê brincando, sorrindo, mas eu acho que nesse momento, sei lá, eu não consigo ser diferente, né? Toma uma aguinha, quer que eu explique pras pessoas? Quer? Eu falo, enquanto você toma uma água, você quer continuar? Tá muito confuso? Não, confuso nem um pouco, tá muito dolorido aí pra você. Você consegue continuar falando? Não, consigo. E assim, Sônia, eu, eu, infelizmente, eu acho que me pegou de surpresa, onde eu comecei a primeira sessão de quimioterapia, vou ter que passar por 16 sessões, depois fazer mais 8 sessões de radioterapia, e aí eu acho que é seguir a vida e continuar, né? Infelizmente, assim, eu acho que é uma doença que, pelo menos a minha, que foi no testículo, né, já que a gente tá comentando, é no testículo e próximo da horta, então não tem como operar, então tem que fazer realmente o tratamento adequado, que é com quimioterapia, com radioterapia. E aí o que acontece? A falta de informação é muito grande, porque o índice de homens que são acometidos pelo câncer, ou pelo tumor de testículo, é tão igual quanto ao câncer de mama. Então, homens, eles, eles, muitos acabam morrendo por falta de informação, por falta de fazer o autoexame, por falta de ir ao médico, né? E vou ficar careca, sim? Já falei até com o Vladimir. Tá se preparando, né? Já falei até com o Vladimir falar com a Lully Herr, pra separar o máximo. Umas perucas, cada dia é uma diferente, né? Os turbantes, né? É, os turbantes, fazer umas histórias aí diferentes e seguir a vida, eu acho. E antes de comunicar a todo mundo, principalmente você, que foi uma pessoa de uma dignidade, Sônia Abrão. Eu acho que você tem, eu acho que a televisão é muito pouco pra você. Imagina, Felipe. Você merecia, só nós que trabalhamos dia a dia com você, eu acho que sabemos quem você é de verdade. Imagina. E essa produção incrível, todas, a Margarete Abrão, uma pessoa que eu amo de paixão, e eu acho que todos vocês aí, eu acho que vocês são merecedores de absolutamente tudo também, que vocês conseguiram e que vocês construíram. E ainda falo, Sônia, eu acho que a televisão é muito pouco ainda pra você, pelo ser humano que você é. Imagina, meu amor. Pela forma como você me acolheu, pela forma como você me deu colo, Marmita, Luciano, Fefe. Todo mundo, a gente fala que é aqui que a gente ama ele, né? Que ele é o nosso malvado favorito. Fernanda Bueno, enfim, todos, Tiago Marossi, Titi. E você sabe que ontem, né, que foi sua primeira sessão de quimioterapia, mas desde muito cedo já tava todo mundo acordado, querendo saber, o Felipe já foi, o Felipe já voltou, como é que tá o Felipe, será que ele vem trabalhar, não vem trabalhar? Porque o Felipe saiu daqui na terça-feira, né, Fefe? Foi. Falando que ele viria trabalhar na quarta. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei de pessoas que façam quimioterapia e já saem direto pro trabalho. Ele falou, eu venho, eu venho que se ficar em casa sozinho eu piro, né? E ele veio. E assim, ele pôde fazer, ninguém, nenhum de vocês, eu tenho a mais absoluta certeza, podia imaginar que ontem o Felipe estava aqui, recém saído da sua primeira sessão de quimioterapia, e trabalhando com aquele astral, com aquela alegria, com aquele veneno, que são características dele. Ninguém percebeu absolutamente nada. Aí no final do programa é que eu te perguntei, quer falar ou não, porque a gente já não tinha muito tempo, então talvez ele não pudesse explicar, como ele está explicando hoje para vocês, tudo o que aconteceu. Porque eu acho que você está certo, Felipe, quando você fala de tirar coisas boas dessa história. São aprendizados, mas também são ensinamentos, porque essa história de câncer de nódulo no testículo, de câncer no testículo, é realmente uma tremenda falta de informação para os homens. As pessoas não pensam muito nisso. Para a mulher se fala em câncer de mama, para o homem se fala em câncer de próstata. E tem outras áreas em que as coisas podem se desenvolver com o mesmo nível de gravidade ou de frequência, e que realmente é importante que todos estejam alerta. O Felipe, pelo menos, estava alerta ao corpo dele, que nos primeiros sinais você foi lá. Então ele tem praticamente 100% de chances de cura. Ele, para a gente, aqui ele já está curado. Porque ele foi rápido. A mesma coisa da Ana Furtado, com o câncer de mama. Ela sentiu uma coisa errada, ela foi para o médico, ela pegou no início, daqui a pouco ela está curada. Eu já falei, Felipe, para o Natal, o presente dele vai ser exatamente esse. O diagnóstico, olha, está zerado. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Mas pode não acontecer com outros homens, né? Que deixam uma dor aqui, uma dor ali, vai ver que é uma cistite, vai ver que isso vai deixando. E aí quando vai ver, a coisa já se espalhou. Graças a Deus, ele está inteiro, né, Felipe? Nenhum sinal de nada. Ele fez todos os exames. Conta. Não teve, eu não tive nenhuma doença estendida, que eles chamam, né? Que é metástase, como todo mundo conhece. Então eu fiz o PET scan, que é um exame que nós fazemos para mapear todas as células. E graças a Deus não tem metástase, não tem nenhum tipo de radiação de célula, a não ser realmente na região do testículo. Claro, o médico, ele sempre é, eles nunca dão 100% de garantia de absolutamente nada, né? Mas 85% ele me deu de chance de realmente conseguir aí me recuperar, né? Infelizmente só não pode operar porque está próximo da horta, está próximo de uma região que é bem complicada, não tem como exterminar. Então tem que fazer o tratamento e deixar o tumor regredir. E eu tenho certeza, é engraçado isso, que hoje eu disse o seguinte, que a vida às vezes ela promove algumas coisas. E eu acho que estava na hora de eu sacudir a minha árvore, sabe? É mesmo? É, eu acho que estava na hora porque, e isso vem decorrente, eu acho que desde quando minha mãe faleceu, enfim. Sim. E eu acho que estava no momento de eu pegar a árvore e dar uma sacudida mesmo e tudo que era fruto podre cair, sabe? E talvez seja esse momento do renascimento, né? O momento de realmente começar uma história diferente e começar uma verdadeira, abrir oportunidades para a vida, né? E deixar as coisas acontecerem. Eu estou muito confiante, né? Sim, graças a Deus. E a minha intenção de falar maior é que as pessoas iam me ver careca, iam ver que realmente algumas coisas estavam mudando. E a gente sabe que muitas pessoas são malditas, infelizmente, né? Principalmente na internet. Então para não começar com nenhum tipo de disse-me-disse, eu preferi eu mesmo falar. Sim. E você me deu essa oportunidade, o programa está me dando essa oportunidade. Não, é porque a gente conversou e eu falei, Felipe, a gente vai na sua. Se você não quiser falar absolutamente nada, porque é uma pessoa que está passando pelo problema, ela que vai saber e vai sentir que rumos ela quer dar a sua própria história ao problema que está aí para ser resolvido. Então, assim, se ele não quisesse falar absolutamente nada, não teria falado absolutamente nada. Mas o Felipe pensou justamente em vocês, com quem ele conversa todo dia, as notícias que ele fala, as redes sociais, não é? Sempre essa interatividade. E foi por isso que ele resolveu falar. E essa história de poder ajudar também através da informação. Esse público masculino e as mulheres também, não é? Com seus filhos, irmãos, parentes que tenham, possam vir a ter esse problema e podem ter toda essa chance que o Felipe tem e vai alcançar de recuperação, porque ele pegou a coisa no início, não é? É uma prestação de serviço com toda certeza. É uma história de superação a cada dia, com toda certeza. Isso dá esperança, dá motivação para todo mundo. Então, acaba virando de um problema sério uma coisa extremamente positiva. E é disso que você vai tirar a sua energia, que graças a Deus você tem de sobra. Eu não sei como ele estava aqui ontem, gente. Eu estava pior que ele, juro para você. Nem eu sei, eu tinha feito. Exato, nem você sabe, né? Nem eu sei, é. Eu cheguei muito mal, assim, muito enjoo, tive muito enjoo, estava tremendo muito, com muita vertigem. Mas, assim, cheguei, encontrei o Vladimir, esse palhaço. Ele é um palhaço, gente. Que consegue fazer piano com absolutamente tudo. Encontra a Marcinha, você. Então, a gente acaba encontrando nossos colegas de trabalho, vai dando outro rumo no nosso dia a dia. Aí, maqueia, faz, arruma o cabelo, tudo e vida que conta. E ontem era um dia também que a Marta estava super acabada, por causa do fechamento da Tititi. A gente estava mostrando aqui a última edição da revista. Inclusive, o Maurício Sticer falou, você não disse que foi a última. E o que eu expliquei para ele, estou explicando para vocês. Porque eu tinha dado na véspera a notícia do fechamento da revista, infelizmente. Então, o pessoal estava achando que eu iria explicar tudo aqui, junto com a Marcinha. Já que ela estaria aqui, porque a editora fechou. Mas existia a sedição que tinha acabado de ficar pronta. E que iria ser impressa e colocada normalmente nas bancas, como acontece toda quarta-feira. Mas eu não pude falar por um pedido dela ontem. Hoje eu posso falar, mas ontem ela aqui com a gente. Ela não queria que isso fosse falado, porque estava doendo muito para ela. Então, se a gente falasse, olha, é a última, acabou, fechou. Ela caiu numa choradeira aqui. Daquelas, porque está muito doloroso. Não é só ela que está ficando sem a revista. É uma equipe inteira. É uma editora de várias publicações, a escala. Então, era pesado. Mas, diante do Felipe, ela virou outra pessoa. Ela conseguiu segurar a onda, pensar no Felipe, ficar do lado dele também. E focou no Felipe. E, graças a Deus, assim ela conseguiu fazer o programa. Só no final, que a gente tirou foto, o Felipe, inclusive, o Vlad, eu, tiramos foto com ela, com a última edição da revista, que a gente vai guardar com o maior carinho, porque também faz parte da história do nosso programa. Mas, estava complicado. E eu vou falar mais para vocês também, que não sabem o que a gente passa nos bastidores. Mas, além do Felipe, na nossa equipe, a gente tem mais um amigo querido de muitos anos, que eu sou madrinha de casamento. E que está com a gente desde o começo. Já vinha com a gente desde o rádio, né, Luciano Caproni? Desde o jornal, para vocês terem uma ideia. Desde a minha época de notícias populares, anos 80. É muito tempo de amizade. Para ele ter sido diagnosticado com câncer de intestino. Mas, o caso dele, ele descobriu mais tarde. Eu estou falando do Sidney Coca, o nosso querido Sidney. E ele está hospitalizado. Ele está passando por um processo todo muito mais sério e grave do que o Felipe, que começou agora o tratamento de químio. E foi muito bem e vai continuar indo muito bem. O Coca pegou já num estágio mais avançado. Mas, graças a Deus, também está estabilizado. Ele não pode ser operado agora, porque ele teve problemas de coração e pulmão. Muito parecidos com o do Sérgio Reis. O coração fraco acabou, o Sérgio teve sangramento. Ele acabou acumulando água no pulmão. E aí, cirurgia de jeito nenhum. Ele estava muito fraco com anemia, também cirurgia de jeito nenhum. Mas, agora, devidamente hospitalizado com o tratamento, ele estabilizou. Talvez ele já tenha alta na próxima semana. E aí, é fortalecimento do organismo para poder ser submetido à cirurgia e, a partir daí, começar o tratamento de quimioterapia. Então, nós também estamos muitíssimo confiantes. A gente viu o caso do neguinho da beija-flor. Foi igual. O cara está ótimo demais, maravilhoso. Está aí. Quer mais que Ana Maria Braga? Um câncer atrás do outro. Foi o de reto, né? O de intestino também. Depois, a história do pulmão. Está aí, forte, linda, maravilhosa. As coisas, a gente sabe que, bem tratadas e diagnosticadas a tempo, elas têm um desfecho, mas é muito bom. Graças a Deus. Gente, teve nosso gerente comercial aqui também. A Inês Morilas. Está aí, na batalha toda, extremamente estabilizada e trabalhando. Então, acho que, realmente, é uma esperança no ar. Certo, Fê? É isso aí. Tome em frente, que atrás vem gente. Vamos, vamos. Então, tá bom. Daqui a pouco tem mais bafão. Opa, está recheadíssimo. Então, vamos nessa, né? Porque aí você já sabe. Aí vem.